E a polícia militar em Carmo do Paranaíba identificou o suspeito de sacrificar a tiros um pitbull no bairro Santa Cruz. Vou chamar a Marina Caixeta que tem detalhes dessa história pra gente. Uma covardia, né Marina? Pois é, Lu, as testemunhas ligaram pra polícia militar e disseram que tinha ali um cão morto, ali próximo ao cemitério municipal. Esse cão estava amarrado em um pedaço de pau ali no local, estava todo ensanguentado. A polícia foi até o local e percebeu algumas perfurações na cabeça do animal, viu Luciano? E aí, perguntando ali pra um e pra outro, descobriu a casa, a residência onde moraria esse responsável por dar os tiros no cão. Ele foi até o local, a mãe do homem estava lá, ela confirmou que ele mora naquele local. E disse que realmente ele chegou pra ela confessando que havia atirado no cachorro e que depois saiu dali do local. A polícia até tentou encontrar a arma do crime, porém a mãe disse que pode ser que ele tenha pego emprestado de uma outra pessoa, porque ele não tem nenhuma arma. Bom, pelo menos foi o que a mãe do homem disse pra polícia militar. E a polícia militar ainda está procurando tanto o homem quanto a arma utilizada no crime, viu Luciano? Uma outra informação que a mãe dele passou pra polícia militar é que o cão era extremamente agressivo. O que também não justifica essa covardia, né Lu? Não, tu tem um pitbull, se tu quer um cão dócil vai pegar um chihuahua, um spitzer alemão, sei lá como é que fala, aquelas raças pequenas. Pega um cão de pequeno porte, agora tu quer um pitbull e quer aquele... Não gente, pelo amor de Deus, quando você adota um animal, quando você vira tutor de um animal, você tem que estar ciente das particularidades da raça. Você está falando de um pitbull, não é nem que o animal é agressivo, mas é um animal de grande porte, qualquer brincadeira dele já soa agressiva. Agora você amarrar o bicho em um pedaço de cerca, em um pau de cerca e atirar no animal é uma covardia sem precedentes, é uma crueldade sem tamanho. É uma pessoa que pode atirar no outro ser humano com a mesma frieza, porque o animal estava ali, ele não estava doente. Não foi, ai, sacrificou, nem isso é aceitável, mas vá lá, sacrificou o animal porque ele estava muito doente, não tinha dinheiro para veterinário, estava morrendo, estava sofrendo, blá, 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 blá. Não foi isso que aconteceu, o animal estava com o estado de saúde perfeito, ele estava normal, era um cachorro saudável. Mas por ele ser agressivo, o que o cara fez? Pegou, amarrou num pau de cerca e aí foi lá e deu tiro no animal. Aí ele teve acesso a uma arma, ele foi atrás de uma arma, atirou quatro vezes porque a comunidade escutou quatro disparos, o animal estava com ferimentos na cabeça. Esses ferimentos aí provavelmente foram a curta distância, não foi colado, mas foi a curta distância. É uma covardia, uma frieza e o homem sumiu, desapareceu. Entretanto, a polícia agora já tem fortes informações e vai conseguir chegar até ele, né? A mãe mesmo contou tudo o que havia acontecido, provavelmente essa mulher não estava concordando também com o que aconteceu. E aí repassou tudo isso para a polícia militar. Maus tratos, crime previsto no código penal da cadeia e com a morte do animal essa cadeia vai aumentar, pois eu quero que vá para a cadeia mesmo, eu quero é que se lasque. Tanta gente que poderia ter adotado o bichinho, tanta gente que poderia ter cuidado dele com amor, com carinho, dado o afeto que ele precisava. Uma injustificável, tem coisa que a gente quer desver, essa é a realidade.